Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi vamos dar uma olhadinha nesse informativo relatos de primeira confira o unboxing do Vericom que é seja bem-vindo o kit de novo se crede visa infinity metálico um que legal vamos dar uma olhadinha esse cartão é novo tá gente eu não tenho tá a gente vai ver uma box aqui no site o que é passageiro o nome do site o se crede lançou uma versão de seu cartão visa infinity feito em metal e nesta matéria trazemos o relato de um unboxing do cartão o leitor Thiago que recebeu o unboxing o kit do cartão confira ó vem na caixa bem bonita ó o unboxing do se crede visa infinity o recente lançamento do cartão se crede visa infinity metálico recebe recebemos o relato de um unboxing do leitor Thiago Margaton acho que é isso com imagens que vocês vejam abaixo vai vendo uma caixa grande ó bonito o kit é enviado em uma caixa nas cores do banco e com a longos da se crede em marca de água na cor verde é verde escuro e a caixa mais verde branquinha ao abri-la é possível ver uma garrafa de espumante 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 uma espécie de um vinho tipo champanhe uma segunda caixa menor e o cartão de boas-vindas e de acordo com o leitor o vinho lá classe do bruto espumante natural branco é da vinícola de uma cooperativa do se crede olha a própria vinícola que massa bonito né a caixa bem legal contudo vale ressaltar que a garrafa só será entregue nos cinco mil primeiros kits quer dizer os cinco primeiros e o meu cartão vai receber o esse espumante o resto não e leia abaixo a mensagem de boas-vindas recebida dentro da caixa vamos agora ver a outra parte que a gente já viu o e aí e celebre conosco a chegada do cartão se crede visa infiniti aí o resto é bem pequenininho não dá para ler é e tem mais uma copa e de mala para você aproveitar em suas próximas viagens uma capa de mala com a marca secreta então vem mais coisa dentro da caixa e aí aqui ó o cartão vamos esticar aqui ó o cartão tá aqui ó bem bonito design do cartão esse é o cartão e aqui você aperta o botão para puxar o cartão o visa infiniti de metal dessa empresa então vamos lá vamos continuar aqui que ainda tem mais algumas coisinhas para a gente ler para terminar aqui o se crede visa infiniti é estes são os benefícios da se crede oferecido para os portadores do cartão visa infiniti o programa de recompensa se crede três pontos por alagastos é que não expira sala vip acesso ilimitados as salas vips de aeroportos é do visa e port company long key para o portador convidado e convidado né anuidade o valor da anuidade irá depender do relacionamento do usuário com a cooperativa qual é associado associado porque tem várias cooperativas né cada uma mesmo sendo da se crede elas podem alterar alguma coisa benefícios visa infiniti por fim confira abaixo os principais benefícios do cartão garantia estendida original pagando integralmente um item da lista de bens elegíveis com o cartão se crede visa infiniti a garantia original do produto será dobrada ou terá o período de reparo gratuito estendido em até um ano adicional válido para itens que possua o mínimo de 3 meses e no máximo de 3 anos a proteção de compra se você adquirir um bem elegível com o cartão se crede visa infiniti é o produto for danificado roubado ou furtado de forma qualificada nos primeiros 180 dias após a compra você poderá contar com o reembolso visa infiniti fast pass facilita o seu embarque com acesso diferenciado ao raio-x mais conforto e rapidez no embarque dos terminais 2 e 3 do aeroporto internacional de Guarulhos por meio de uma fila uma fila de segurança diferenciada benefício disponível pelo aplicativo visa e port company visa infiniti longe a visa infiniti longe é um espaço exclusivo localizado no terminal 3 do aeroporto de Guarulhos aberto 24 horas os dias da semana é disponível para os portadores dos cartões se crede visa infiniti aproveitarem o tempo dias espera para embarcar internacionalmente VAC visa e port company é um programa digitalmente interconectado que oferece benefícios em aeroportos ao redor do mundo com exemplo acesso a salas VIPs benefícios em restaurantes e lojas e serviços de transporte e muito mais são mais de mil salas VIPs em mais de 450 aeroportos internacionais e 140 países visa digital Cociagnes seu assistente virtual 24 horas conto com ele para ajudar no planejamento de sua viagem reservar os voos hotéis informações e reservas de show restaurantes dicas ideais de presentes e muito mais atraso de bagagem ao comprar passagens com o seu cartão secreto visa infiniti você receberá gratuitamente uma proteção contra atrasos de bagagem atrasos de embarque ao comprar passagens com o seu cartão secreto visa infiniti você receberá gratuitamente uma proteção contra atraso da viagem para despesas não reembolsadas não reembolsadas perda de conexão se você perder a conexão se você perder a conexão em qualquer viagem a coberta nacional ou internacional e não conseguir chegar ao destino final no horário originalmente previsto devido a circunstâncias imprevisíveis fora de seu controle você ou qualquer pessoa para quem comprou a passagem poderá obter uma cobertura de algumas despesas previstas no termo de condições perda de roubo de bagagem quando você pagar deixa eu ver integralmente as passagens de uma viagem com o seu cartão visa infiniti você recebe gratuitamente a cobertura de perda e roubo de bagagem que ocorre quando suas malas estiverem sob responsabilidade do transportador comum registrada visa médico online se você estiver fora do seu país de residência e precisar de assistência para eventos simples não urgentes poderá optar por uma consulta médica virtual sem ir fisicamente a um hospital são médicos certificados em uma plataforma online 24 horas 7 dias por semana a consulta online deve ser de um dispositivo habilitado para o vídeo segundo seguro de emergência médica internacional viaje com segurança se você pagar as passagens com o seu cartão se crede visa infiniti para você e ou para qualquer outra pessoa cada um terá direito a o seguro pode sim incluir despesas médicas odontológicas de transportes e hospedagens acidentes ou emergências médicas necessário a emissão do bilhete seguro para veículos de locadora se você reservar e pagar algum e pagar o aluguel de veículos de um veículos com o seu cartão secreto visa infinitivo veículo alugado terá a cobertura de danos acidentais e roubo ou furto total por período do aluguel até 31 dias comentários o cartão em questão além do diferencial de ser de metal que isso não é besteira porque o Nubank é material de metálico possui diversos benefícios interessantes para os seus portadores entre eles a pontuação de três pontos por dólar gastos que nunca expira e o acesso ilimitados as salas vips do visa e port company long game os acessos são ilimitados olha que legal o cartão tem boas coisas dessa forma agradecemos o especial ao leitor Tiago Marger que nos enviou o relato ademais para solicitar o seu cartão visa infinitivo acesse aqui ó se crede né que é o site da se crede então né mas aí eu acho que tem que ter uma renda boa para ter aprovação desse cartão né que não é um cartão qualquer mas bem interessante tem muita coisa aqui no cartão vem com brindes bons para quem pegar ele agora no começo né tá aqui o vinho a caixa é bem legal parabéns fez um produto de altíssima qualidade e o cartão é isso gente eu tenho parceria com o PacSeguro quem quiser alguma máquina do PacSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal para executar sua compreensão feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G ela tá 12 de 24,90 eu deixo o link do Mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash LED para fazer sistema operacional Android 4G eu peço a vocês que vejam os comerciais para ajudar o canal se inscreva no canal dá o likezinho comente o que vocês acharam o unboxing do rapaz o cartão tá saindo agora que é o lançamento cartão novo só 5 mil pessoas vai receber com esse espumante as outras vão receber a caixa os brindes mas não o espumante bem interessante valorizou muito bem o cartão um estúdio muito bonito quem recebeu ficou muito contente e todo o conteúdo que o cartão vai oferecer para o cliente é arretado mesmo parabéns e a pontuação dos pontos que a pessoa ganha por dólar gasto muito bom também parabéns o cartão é excelente veja se vai ser bem procurado tchau tchau um grande abraço e comentem